fogões Maringá assistência técnica de fogões no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando a manutenção desta fritadeira Delmar Delmar máquinas de Londrina no Paraná é bom vocês conhecerem também essa empresa empresa muito boa gostei muito da fritadeira já tinha desmontei a parte da frente dela o fio ali o fio elétrico do acionamento automático para acionar a lâmpada a peça piloto Delmar máquinas Londrina Paraná tá aí o site para vocês já conhecerem que é muito gostei muito da da fritadeira muito boa mesmo então ela tem a lâmpada ou a peça piloto que acende primeiro através do automático e depois tem os dois esses são os botões que eu tirei para fazer a manutenção e depois tem os dois ejetores que estavam bem cheio de gorduras bem danificados estavam baixos o fogo e tem toda essa estrutura aí que são né a parte interna que aonde o acionamento da ela começa começa com alta pressão e ela termina com baixa pressão toda feita de inox essas são as pedras já falei para o cliente também trocar essas pedras que é importante que elas estão bem desgastadas é bom deixa eu colocar umas pedras novas aí para facilitar na manutenção e também no desempenho da fritadeira tá aí essa aí a alta pressão que vocês estão vendo a mangueira né é conectada a alta pressão e ali é o regulador de baixa pressão com o filtro azul olhando tem um filtro e são os ejetores eu já tirei a parte da frente que agora não tinha tirado mas tá aí os ejetores e tem todo um sistema nessa aí a par começa no tempo na alta pressão e vai para o baixa pressão tem todo esse sistema né tanto dessa parte aí dos diretores desse filtro como também da peça piloto essa parte da frente que eu tirei que vocês viram que vocês viram essa parte do acionamento automático para acender a peça piloto queimador piloto tá ali aqui o relógio de temperatura e a parte interna que vocês estão conhecendo agora dessa fritadeira da delmar essa manutenção ficou muito bom vou mostrar para vocês no final e agora tá instalado né a mangueira e a meu ver teria que ser de alta para a de alta pressão mas essa já veio de fábrica assim então eles fabricam com esse tipo de mangueira o reloginho agora montei ela tudo montado a alta pressão e passa ali para o regulador de baixa pressão você aciona nesse botão a peça a peça o queimador piloto aí nesse caso ele não estava acendendo eu fiz mais uma manutenção zinha para arrumar ele alta pressão aí como eu falei mangueira essa mangueira está bem desgastada vou orientar o cliente a trocar essa mangueira lâmpada piloto é lâmpada piloto queimador piloto ela acendeu ela tá vendo aperta aquele botão preto ali acende você liga né o botão piloto e acende o queimador piloto depois de aceso o queimador piloto vem que você acende os dois ejetores olha como ficou forte tava bem baixo não tava baixinho outro nem acendia e olha como ficou gostei muito dessa pretadeira muito boa mesmo é uma boa limpada nos editores montei toda ela a parte dos editores ali para poder fazer a manutenção ficou muito boa viu ficou muito boa ele ela tem um fogo muito forte né você pode deixar no baixo que ela ainda continua acendendo bem deixando bem quente mesmo tá bom mais um serviço aí da fogões maringá mais um cliente atendido deixe seu like inscreva-se no canal deixe nos comentários até o próximo vídeo